Tolipan, defina para a gente o que é Asset Allocation e seus principais benefícios, por favor. Carol, Asset Allocation é uma metodologia de gestão de recursos que envolve uma diversificação entre classes de ativos e entre os principais benefícios eu colocaria um processo de investimentos por trás que leva em consideração o perfil do investidor e o seu horizonte de investimento. Ótimo, Tolipan. Vamos entrar no detalhe sobre cada um desses benefícios, como funciona o processo de investimento e o que é o Asset Allocation. Começa agora o Offshore Connection. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial na trilha de diversificação global em que eu trago temas para a gente desmistificar e para que você, o investidor, fique confortável na hora de fazer a alocação do seu portfólio. E aí, o tema de hoje é sobre Asset Allocation. É um tema que eu já estava querendo trazer há muito tempo, um tema que permeia, que acho que um dos... É, acho não, né? É um dos pilares do nosso time de portfólio de Solutions. Então, eu quero trazer esse tema aqui para a gente desmistificar. Então, eu trouxe dois especialistas feras que vocês já conhecem do time de portfólio de Solutions, dois portfólio de managers, um do time global que está agora em Miami, Ricardo Costa, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carol. É um prazer estar aqui. E José Tolipan, portfólio manager do time local. Obrigado, Carol. É um prazer. Então, não poderia não trazer vocês dois para falar sobre isso, aproveitar essa sinergia que vocês dois têm, né? Vocês têm muito em comum, os dois são economistas, conversam para caramba, trocam muito sobre o portfólio local, portfólio global. Então, eu quis trazer isso, esse nosso dia-a-dia de portfólio Solutions, esse tema que eu acho que é muito importante, principalmente para o investidor, né? Entender, de fato, o que é o Asset Allocation, seus benefícios e como funciona na prática. Então, o Tolipan já deu um spoiler. Então, vou puxar para ele e começar com ele, mas vamos conversando entre a gente para mostrar também até o nosso dia-a-dia de portfólio Solutions. Então, Tolipan, vamos entrar mais nesse detalhe do que é o Asset Allocation. Cara, o Asset Allocation é uma metodologia de gestão de recursos, né? Que envolve uma diversificação entre classes de ativos, né? E a gente acha que esse ponto da diversificação, ele é muito importante, né? Por quê? Imagina que você tem um único ativo no seu portfólio que tem um determinado objetivo de retorno. Quando você inclui mais um ativo com aquele mesmo objetivo de retorno, o seu resultado final, em termos de retorno, ele não muda. Mas o risco esperado para a sua carteira, ele diminuiu, né? Partindo da premissa que os ativos não são 100% correlacionados. Então, o resultado final dessa carteira é o mesmo resultado de retorno e um risco esperado menor. Você pode fazer a mesma analogia sob a ótica do risco. Então, você tem o mesmo ativo A, que tem aquele objetivo de retorno e aquela premissa de risco. Se você inclui um outro ativo de risco maior, objetivando ter um retorno mais elevado, a sua carteira final, às vezes, tem o mesmo objetivo de risco, mas um objetivo de retorno mais elevado. Então, a diversificação, ela funciona quase como se fosse um almoço grátis dentro do nosso mercado, né? Então, você tem benefício de diversificar. É claro que ninguém vai fazer isso de forma demasiada, né? Existe um limite até, né? Do ponto de vista que você acaba gerando outras externalidades, às vezes até negativas, de você ter uma carteira diversificada em demasia, né? Mas a gente acha que a diversificação, ela é talvez a primeira premissa, né? Do nosso debate aqui de asset allocation. Por quê? Você consegue entregar perfis de portfólio melhores do que uma carteira com mais simples, né? Onde você não tem um asset allocation por trás. É, até quando um investidor resolve pegar só um determinado ativo, né? Uma única classe de ativo e faz o seu portfólio, né? Então, você consegue trazer essa diversificação, essa análise holística do portfólio e trazer uma melhor relação risco-retorno, né? E a gente está falando aqui só da diversificação, né? Depois a gente ainda vai falar sobre o processo de investimento que existe por trás. Isso é importantíssimo. E aí, até pegando um gancho aqui com o Ricardinho, fala para a gente assim, vamos contextualizar também o asset allocation, né? Da onde surgiu, assim, né? Vamos colocar um pouco em contexto o filme, vamos mostrar o filme, assim, do asset allocation e desde quando ele tem essa importância, falar um pouquinho de Markowitz, né? Acho que vale a pena para a gente contextualizar. Sim, com certeza. O asset allocation, no final das contas, ele, como o Torepo mencionou, ele parte dessa premissa de diversificação, né? E é curioso falar porque a nossa indústria, por meio que pareça, ela é bem recente. Se você pensar a teoria de portfólio, né? Que foi criada por Markowitz em 1952, né? Quando ele soltou o paper dele referente a isso, ele avaliou que se a gente olhar um portfólio combinado de ativos, é muito melhor, muito mais eficiente, como o Torepo já deixou bem claro aqui, do que você olhar simplesmente ativos individuais. Então, antes do Markowitz soltar esse estudo, a indústria financeira, né? Para a montagem de carteiras, ela simplesmente se baseava em ativos individuais. Tinha uma discussão, o comitê de investimento era uma discussão grande, qual o papel é melhor que o outro, para colocar tudo isso dentro de uma carteira só e tentar o melhor retorno esperado possível. Só que a verdade é que, se você olhar esses ativos individuais, você não sabe o efeito combinado que eles têm numa carteira resultante e o quanto que isso, como o Torepo deixou bem claro, consegue resultar num risco inferior. Então, a partir desse momento que o Markowitz divulgou isso, explorou muito, né? A busca de descorrelação, como combinar alguns ativos, você vai reduzindo aos poucos, né? A sua volatilidade, o seu... E esse ponto eu acho que é super importante para a gente deixar claro aqui. O conceito de risco que foi adotado é volatilidade. E isso foi sendo evoluído muito ao longo do tempo, né? A gente sabe que o nosso cliente, o investidor de forma geral, ele não é avesso à volatilidade, ele é avesso a perdas, né? Então, o asset allocation e a montagem do portfólio, ela foi sendo desenvolvida ao longo dos tempos para melhorar esse refinamento do risco, né? Mas acho que o grande conceito, a grande descoberta de Markowitz e contribuição dele foi justamente isso, né? A gente olhar um portfólio consolidado para montar a melhor carteira para os clientes, né? Ao invés de ativos individuais. E ao longo do tempo, a indústria veio se desenvolvendo muito nisso. Depois de Markowitz veio o William Sharp, né? Que trouxe também um conceito super importante, né? No qual a cada desvio que você toma da sua carteira diversificada, você tende a ter uma remuneração nula, né? Porque qual que é o contexto aqui? Como o Tolipa deixou bem claro, a gente consegue reduzir o risco via diversificação. Então, por que que você vai buscar riscos adicionais que o mercado não vai te recompensar por eles? Esse conceito é super importante porque, à medida que a gente considera as classes de ativos, a gente busca ativos que, juntos, eles exprimam o mesmo fator de risco, né? Então, a gente buscou entender a descorrelação entre fatores de riscos distintos, entendendo que essa é a melhor forma de você combinar tudo num portfólio só. Então, a gente começou a olhar fatores de riscos diferentes, né? Entre as classes de ativos. Então, segregar ativos em clusters que, no combinado, eles te trazem uma remuneração alinhada com o mesmo fator de risco, né? E aí, já estou avançando, talvez, para o próximo, né, teoria, né, que seria mais do Fama, e criou esse conceito de fatores de risco que influenciam os ativos e como que a gente consegue buscar essa diversificação eficiente a partir dessa exposição dos fatores de risco. Então, a partir daí, o que a gente teve da evolução dessa teoria de portfólio foi vamos ver ativos que tenham um comportamento semelhante entre si. Então, por exemplo, no mercado internacional, a gente está falando que você segrega entre ativos de renda variável, renda fixa, retorno absoluto e macroclasses, né, em grandes classes. Debaixo dessas macroclasses, você vai ter as subclasses, né, então, renda fixa, você vai ter uma parcela de crédito corporativo de alta qualidade, uma parcela mais especulativa, ativos reais, né, ligados à inflação, soberanos e por aí vai. E cada subclasse vai ter o seu fator de risco preponderante. Então, por exemplo, renda fixa de grau especulativo tem uma preponderância maior ao fator de risco de atividade do que o soberano, né, o soberano tende a ser mais influenciado pelo fator de risco de inflação. Então, a partir dessa combinação, a gente consegue exatamente o que o Tolipa falou, buscar essa diversificação de risco, de fatores distintos, né, de maneira a reduzir o risco agregado, as oscilações agregadas do portfólio, né. Então, a teoria que foi criada em 50 anos, ela foi sendo muito apurada e muito desenvolvida. E acho que vale mencionar, né, com relação a isso, que nesse período foi tendo também muito subsídio tecnológico e matemático, né, por trás, né. Então, você teve a evolução de diversas metodologias para saber como otimizar essa relação risco-retorno a partir desse conceito que o Tolipa deixou bem claro. Então, a gente usa hoje diversas formas metodológicas para buscar essa melhor combinação entre os ativos. É, até uma curiosidade, essa teoria é tão importante no mercado financeiro, né, do Markowitz, que ele ganhou um prêmio Nobel, né, da economia. Então, é só uma curiosidade, mas é tão importante que a gente vê todo o embasamento e como isso derivou hoje, né, para esses estudos tão detalhados de cada classe de ativo, o que que, o fator da economia, né, o que que influencia em cada classe de ativos, né, e para a gente fazer essa alocação que é o nosso trabalho até, né. É, continua sendo referência até hoje, né. Referência até hoje. Acho que o Ricardo colocou um ponto importante aqui do conceito de risco como volatilidade, né, que é muito utilizado, mas, por exemplo, o mercado de crédito, por exemplo, talvez não seja o melhor indicador, né. Normalmente, ativos de crédito, lá fora mais do que aqui no Brasil, né, aqui no Brasil, a gente tem menos marcação de mercado do que lá fora, mas não é um conceito que a gente usa tanto quando a gente vai analisar crédito, né, volatilidade. E aí, outra coisa que eu estava pensando enquanto o Ricardo falava, né, mas até para tentar, para o investidor, para o nosso ouvinte aqui, né, ele pode pensar, poxa, mas qual que é o benefício de diversificar, né, pensando no Brasil, que sempre teve o juro muito alto, né. Talvez eu entendo o Ricardo querendo diversificar no internacional, mas por que o Tolipã, por que a equipe vai fazer isso no Brasil com taxas de juros tão altas, né. E a premissa, ela também é a mesma, né. Eu acho que, é claro que a gente precisa adaptar o portfólio a essa realidade, né, que historicamente o Brasil sempre teve juros muito altos, a gente espera que a gente tenha juros cada vez menores olhando para frente, mas quando a gente olha historicamente, você diversificar entre subclasses dentro da renda fixa, também tem prêmio de risco, né. Eu gosto de pensar que na renda fixa você está sempre financiando alguém, seja um título soberano ou um título corporativo. E você tem prêmio se você financiar esse alguém, essa empresa, esse país, por prazos mais longos, né. Então, sempre que você adiciona duration, você recolhe prêmio de risco, né. É claro que em condições normais, né, às vezes as curvas de juros estão de uma forma que não tem prêmio de risco para ser recolhido. Mas quando você monta um asset allocation, né, quando eu abro mão de ter a taxa livre de risco, né, aqui no caso do Brasil, o CDI, para buscar risco em alguma outra subclasses dentro da renda fixa, eu estou partindo da premissa de que essa subclasses, ela vai me oferecer um risco além dessa taxa livre de risco. E isso, de fato, acontece. Só que, às vezes, não acontece num prazo curto, né. Por isso que, acho que um outro ponto que a gente aborda quando a gente fala de asset allocation é o horizonte de investimento, né. O asset allocation, por definição, ele mira em um horizonte de investimento mais longo, né. E aí você consegue, é claro, buscar mitigar os efeitos do curto prazo através de um movimento estático, que a gente também vai falar um pouco mais à frente. Não, é um ótimo ponto. E até pegando esse gancho que você estava falando, né, vamos falar assim, falamos, definimos o que é asset allocation, acho que ficou claro, contextualizamos, e agora como isso se materializa, né. Como tangibilizar asset allocation para um portfólio, para o investidor entender, né. Como é que funciona o processo de investimento para dentro de um portfólio, né. Como é que vocês, em portfólio soluções, por exemplo, como alocadores, fazem? É, vou começar falando internacional, e aí o Tolipa vai me complementando também para o local. Mas acho que, primeiro ponto, assim, acho que é definir bem claro qual é o nosso universo de investimento, né. Olhando essa divisão entre essa granularidade e classes de ativos. Então, saber o que a gente pode, de fato, ter de alocação, né. E o que esperar dessas classes de ativos. Então, o que a gente pode esperar de retorno da Bolsa, da renda fixa, soberana, investment grade e etc. Dentro do contexto macroeconômico que também está, além disso, também tem a questão do contexto macroeconômico, né. Exatamente. Essa discussão, assim, ela acaba sendo super profunda, porque é isso, você tem as variáveis macro que afetam isso, você tem diversas variáveis comportamentais que afetam os preços, né. Então, a gente, quando fala de Bolsa, discute muito múltiplo. Qual que é o múltiplo do S&P? O múltiplo é uma métrica para você avaliar quanto que o mercado paga, e aí usando uma das metodologias de múltiplo, né. Mas quanto que o mercado paga para cada dólar de lucro que as empresas geraram. O mercado, pelas variáveis macro, pode pagar mais caro ou mais barato, né. Dependendo, de novo, desses pontos, né. Então, por exemplo, o juro está muito baixo. O mercado vai pagar mais caro para alocar em equities, né. Normal, porque você vai ter uma alternativa mais rentável em equities. Agora, você tem também diversos fatores comportamentais que afetam isso, né. Então, você pode ter uma geração que é mais avessa a risco de equities. É uma geração que está mais propensa a tomar esse risco. Então, esses fatores comportamentais são muito difíceis, né, de se quantificar. Que talvez até dando continuidade nas teorias, né, que a gente falou. Essa é uma trilha talvez um pouco mais moderna, né. De colocar os fatores comportamentais, mas tem um grande efeito. É justamente nos prêmios de risco que o Tolipo falou. Então, a gente leva isso em consideração para colocar e balizar o que esperar de cada classe de ativo. Eu acho que um ponto super importante no mercado financeiro é que uma das maiores regras que a gente tem no mercado financeiro, que é super curioso porque é uma consequência sem uma causa muito clara, mas é uma regra de reversão à média. A gente vê muito claro isso em 200 anos de dados, né, no mercado internacional, que você tem diversas métricas de reversão à média, principalmente nessas preferências do investidor, né, nesses dados mais comportamentais, tem uma clara tendência à média. Como o Tolipa colocou, você precisa, pelo menos, ter alinhado o seu horizonte de investimento para entender que o mercado pode estar descolado dessa média, mas num prazo longo, sempre vou falar longo prazo, né, mas enfim, longo prazo a gente está falando aí mais ou menos um ciclo econômico, né, vamos pensar aqui de 5 a 7 anos, né, mais ou menos isso. Então, nesse horizonte, a gente deve ter uma convergência para a média. Isso é muito comum e é um ponto super relevante para a gente balizar a nossa expectativa de retorno das classes de ativos, tá. Então, só com base nisso, né, e pegando um parâmetro importante no mercado internacional, a Bolsa americana, ela historicamente tem um retorno de inflação mais 6, mais 7, mais ou menos, né, e a inflação americana nos últimos 100 anos foi mais ou menos 2,9. Então, baita de um retorno, né, para você ter alocação. Mas o risco disso é super elevado, né, a volatilidade, olhando aí, é de 15 a 20%. Então, quer dizer, a gente tenta colocar essas variáveis de forma bem clara, né, para entender qual que é o nosso universo de alocação, e o mais importante de tudo isso é entender qual que é o objetivo que o cliente quer ter. Então, o cliente fala, passe para a gente, né, olha, tenho aqui uma alocação que eu quero deixar para os meus filhos, né, quero deixar para a minha família, não quero mexer lá e buscar alguma rentabilidade em cima disso. Então, poxa, horizonte longo, busca proteção de retorno acima da inflação, melhor forma é buscar mais retorno na economia real, né, via renda variável, etc. Então, assim, acho que é super importante entender esse mapeamento que a gente tem e combinar essa demanda, né, do investidor, né, muito alinhado ao perfil de risco, né, que a gente está falando aí. E para isso a gente tem diversos subsídios de modelagem, né, de auxílio matemático para a gente avaliar, poxa, qual que é a probabilidade de eu atingir, vamos supor aqui, 8% de retorno que o cliente está demandando, né, se a gente avaliar uma base de dados de 100 anos, né, por exemplo. Então, a gente parte muito desses conceitos para criar as nossas quebras, né, de classe de ativos de acordo com o perfil de risco do cliente final. Então, isso é super importante, né, acho que é um conceito que é bem relevante também, é bem básico aqui de falar, né, até engraçado, mas é o asset allocation, ele também mitiga muito do seu risco de arrependimento, né. Então, você virar e falar, poxa, vamos supor, né, o cenário está mais aderente para uma queda de inflação. Então, eu vou comprar aqui pré-fixado. Por algum motivo, vamos supor que a gente tem um evento geopolítico, o preço do petróleo dobra, que é bem factível de acontecer, né. Poxa, a inflação começa a perder o controle. Se você ficou 100% alocado no pré-fixado, você teve uma baita má performance, né. E você deixou de lado commodities, você deixou de lado eventuais, né, empresas que conseguiram se arrediar na inflação e etc. Então, o asset allocation, essa diversificação, ela é super importante para atingir, né, esse objetivo também a partir do entendimento dessa subclasse. Te faz ter a disciplina também, né, de investimento. E estar investido, você pode estar menos ou mais, mas você tem uma exposição a quase todas as classes ativas que a gente acha que faça sentido para aquele perfil de investimento, né. Um exemplo foi até esse ano, né, falando de global aí, que a gente vem falando, também trazendo o João e o Santucci, o Santucci fala bastante, né. Ninguém esperava que a equipe ia ser tão resiliente lá fora, né, superou expectativas e quem estava com medo, achando que ia ter recessão, saiu de equipe e se perdeu todo, né, o ganho. Aconteceu isso com o Brasil também, né, Tulipan. Agora também há pouco tempo. Então, essa questão dessa disciplina, desse processo de investimento é muito importante, né. É, o que eu ia falar é que acho que o perfil de risco é super importante nesse sentido e você ter a disciplina, que é o que você comentou, Carol. A disciplina, ela te mantém sempre investido ao longo do tempo e é o que você pode fazer, ajustes ao longo do tempo. E a questão, quando a gente fala de asset allocation, a gente não está falando de uma única carteira resultante, né. A carteira da Carol provavelmente vai ser diferente da carteira do Ricardo, assim como o investidor A, B e C, né, porque cada um vai ter o seu perfil. Então, na hora que você vai distribuir a alocação do portfólio por classes de ativos, a gente considera as premissas, né, para cada uma dessas classes, mas a gente sempre considera o perfil do investidor, né. Então, a gente sempre vai buscar o maior retorno possível, né, dentro da tolerância de risco de cada um, tá. Então, o que a gente está falando aqui no final é a primeira etapa, né, do processo de investimento, que é a construção do asset allocation estratégico, né, que é onde a gente quer chegar, como que a gente vai buscar. Agora, não existe uma fórmula única, né, vai existir o da Carol, do Ricardo, conforme o perfil de risco de cada um, tá. Certo. E aí, a gente tem esse processo de investimento estratégico, né, que vocês bem definiram aqui, estrutural. E aí, você também tem um processo tático, né, de alocações táticas que a gente vê em todo mês. Aí, tem a questão macroeconômica, tem outras questões aí que envolvem. E aí, o estrutural é onde você quer chegar, né, como você falou. E tem o processo tático. Como funciona isso no dia a dia, né, mensalmente a gente faz os comitês de investimentos. E como é que, acho que é bacana vocês contarem o que tem por trás também esses estudos e como é que a gente faz e como é que é benéfico também para o investidor ter esse processo tático. Bom, vou começar, então. O tático, ele também é chamado de market time, né, que é, assim, eu acho que a melhor definição é como você deveria ajustar o seu asset allocation estrutural para a conjuntura do momento, né. Então, você tem o asset allocation estrutural que você montou para aquele perfil de investidor, para aqueles perfis de investidores. E aí, dado nível de preço, contexto macroeconômico, todas as variáveis que a gente analisa nos nossos comitês, a gente define se a gente quer aumentar ou diminuir alguma exposição, né. Então, ele é um market time porque a gente olha para as variáveis de mercado e toma a decisão com base naquilo, né. Eu acho que uma outra maneira de olhar, voltando para a história da gente ter sempre disciplina no perfil, é uma maneira do seu gestor de investimento ajustar a sua carteira para aquele nível de preço, para aquela conjuntura econômica, né. É muito comum a gente ver na prática que quando começa uma crise e você tem uma queda muito grande no patrimônio, o cliente, ele se sente mais exposto do que ele gostaria, né. Tive uma queda maior do que eu imaginava. E o inverso também é verdade, né. Quando você tem um rally muito forte, o cliente se sente menos exposto do que ele gostaria. Então, o processo tático, ele de alguma forma, ele tenta antecipar essa percepção. Então, se a gente está num nível de preço muito elevado e aí a sua relação risco-retorno piorou, o gestor da sua carteira deveria reduzir as exposições de risco e aí se vem a queda, esse investidor, ele não vai se sentir tão exposto porque isso já foi feito. Assim como veio um rally e você tem a percepção de que você tinha menos do que você gostaria, se o gestor do seu portfólio adaptou isso antes, você não sente. Então, é uma maneira de você capturar retorno sem que você esteja toda hora estático no seu portfólio. Então, é uma maneira de você estar sempre adaptando para o contexto. Agora, é um exercício muito difícil, né, porque envolve tentar prever o que vai acontecer, né. E aí, como foi falado aqui, a gente trabalha com incerteza, a gente está sempre olhando para frente, né. Todas as variáveis que a gente fala, assim, nos números que a gente fala, são olhando no retrovisor, né. Mas a gente tem que dirigir o carro olhando para o parabrisa, né. Então, envolve uma incerteza muito grande. Então, acho que o que a gente tem que fazer como gestor de portfólio é sempre minimizar a probabilidade de a gente tomar uma decisão errada na hora errada, né. Então, na hora que a gente faz o movimento tático, é sempre contextualizando com o movimento de mercado, de preço, com a simetria de risco. Então, sempre buscando retorno, mas avaliando o risco também. E muito estudo por trás, né. Exatamente, esse ponto que eu ia mencionar, assim, né. A gente, no final das contas, também pesa muito por margem de segurança, né. Então, acho que os movimentos táticos, eles são a margem de manobra para a gente garantir mais segurança nas carteiras, né. Quer dizer, é muito comentário, né. A aritmética, ela é a mãe de suas ciências e também é a margem de segurança, né. Então, quando a gente olha uma carteira de longo prazo, que o juro composto é super relevante, né, no seu efeito de longo prazo de remuneração, você proteger numa queda, você traz um baita benefício, né. Então, a gente usar os movimentos táticos para isso, no longo prazo, você traz uma diferença muito grande de retorno, né. Então, acho que esse ponto que o Tolipa falou, acho bem importante, que ele citou da conjuntura, como que isso afeta a alocação da carteira. Então, o que a gente viu historicamente, né, que os ciclos econômicos, né, dependendo do momento que a gente está no ciclo de expansão da atividade ou expansão da inflação e vice-versa, isso dita muito comportamento de mais curto prazo dos ativos. Grande dificuldade é avaliar onde que a gente está no ciclo, né. Por incrível que pareça, isso é muito difícil de se fazer. E não só isso, mas quanto que o preço já incorpora, né, nesse momento do ciclo, né. Então, são variáveis muito difíceis de se acompanhar, mas que demandam um acompanhamento grande. E acho que é um ponto interessante, né, a gente fala muito sobre isso, né, que a história, ela não se repete, mas ela rima, né. Então, se a gente olhar no passado, os comportamentos do ciclo econômico, eles são muito semelhantes, né, entre si. Então, o que a gente tenta fazer nos movimentos táticos é entender onde que a gente está posicionado no ciclo econômico, entendendo qual que é o próximo momento do ciclo e como que a gente consegue readequar a carteira pra isso. E aí, só fazendo um paralelo dos táticos com o estrutural, imagina, Carol, que o estrutural, a gente está falando de fazer um planejamento, né, de viajar daqui, né, de São Paulo pra Nova York. Como que a gente vai fazer isso? Ah, a gente vai pegar um Boeing 777, né, tal, determinada empresa aérea, etc, tal, pra fazer, né, esse negócio. Isso vai durar 12 horas, né, enfim, né, o prazo de voo, a gente vai numa velocidade X e por aí vai. Então, esse é o nosso estrutural, né, onde a gente quer chegar e como que a gente vai fazer pra chegar lá. Mas no tático, eventualmente, a gente pode ter algum tempo mais nublado, né, no Nordeste, tipo, vai ter que fazer um desvio da rota pra lá, depois a gente tem que retomar a rota. Então, esses desvios que a gente tem que fazer pra chegar lá, mal comparando, né, mas seria a nossa decisão tática. No final dos contos, a gente não está mudando o objetivo da carteira final. Isso tem que ser mantido, porque isso é a preferência do investidor, né. Então, tem que saber qual que é o seu objetivo da sua alocação. E aí, os táticos vão te auxiliar nisso. É, pô, o cenário está um pouco mais conturbado pra equities, né, o mercado está com um prêmio de risco mais comprimido. O cenário parece que vai ser desaceleração. Poxa, vamos reduzir um pouquinho o risco aqui, ficar, né, um pouquinho mais tranquilo, alocar em renda fixa, pra depois, quando o mercado reprecificar e colocar um pouco mais de prêmio, a gente volta a posicionar. Então, o tático é super importante pra fazer, né, essas realocações, mas, de novo, sempre tendo em mente qual que é o objetivo da carteira final. Sim, e esse tático reflete a nossa gestão ativa, né, que estamos ali, né, os alocadores, né, olhando, os portfólio managers, olhando a carteira, o dia todo, olhando o mercado, analisando o cenário de causa. Então, tem todo um estudo, né, uma análise e a gente tem reuniões, né, várias reuniões por dia, tem um comitê mensal, então é todo um estudo por trás de analisar isso pra diminuir, né, o risco, né, de queda e também se beneficiar das possíveis altas quando você tem um cenário macroeconômico, né, enfim, geopolítico também que esteja influenciando aí nos mercados, né. Isso é importantíssimo. Acho que tem esses dois objetivos, né, tanto mitigar risco, né, defender a carteira quando a gente está vendo uma tempestade ou tentar capturar algum retorno, né, alguma oportunidade que você consiga aumentar o resultado final de retorno da carteira, né. Acho que o ponto que é interessante fazendo esse paralelo, acho que vale pro tático, mas vale pro estrutural também, né, que a relação entre as classes de ativo no global e no local elas também são diferentes, né. Então, o Ricardo comentou que é muito difícil você saber em que ponto do ciclo você está, né, mas a gente sabe mais ou menos como as classes de ativo se comportam conforme o estágio do ciclo, né. E essas relações, né, por exemplo, lá fora, se você está num estágio do ciclo onde você está tendo um crescimento acima do potencial, provavelmente isso está sendo benéfico para as empresas, ou seja, provavelmente você vai ganhar dinheiro em Bolsa, mas se você está crescendo acima do potencial, você vai capturar uma inflação mais elevada em algum momento, o Banco Central vai subir juros, né. Então, é um cenário onde a Bolsa vai bem e a renda fixa não deveria ir tão bem, né, porque o juro está subindo. Então, e o oposto também é verdade, né, se as empresas estão indo mal, você perde dinheiro na Bolsa, o juro vai cair, você ganha dinheiro na renda fixa. Existe uma correlação negativa que meio que funciona como se automaticamente você estivesse defendendo a sua carteira, ganhando de um lado e eventualmente protegendo o outro. Aqui no Brasil é diferente, né, o Brasil é um país emergente, esse cenário lá fora acaba influenciando a gente aqui. Você tem a moeda, né, que faz diferença e como todo país emergente acaba sendo muito suscetível a fluxo, né. Então, o que acaba acontecendo no Brasil é que você vê muito movimento de apetite a risco e aversão a risco, né. Então, quando você está em um ambiente de apetite a risco, você ganha dinheiro na renda fixa e ganha dinheiro na Bolsa. Normalmente, ganha dinheiro na moeda também. Quando você está em um movimento de aversão a risco, você perde dinheiro na Bolsa, perde dinheiro na renda fixa e perde dinheiro na moeda, né. Então, você saber em que estágio do ciclo você está e como elas se comportam ajudam a construir o hastalouqueixo estratégico e depois a como você deveria atuar no tático também. E até, né, Tulipo, acho que esse ponto que ele mencionou é bem importante porque a gente vê também na construção do hastalouqueixo a complementariedade do local e do internacional. Eu ia falar isso. Então, quer dizer, você ter uma parcela do seu patrimônio em dólares, né, ele deixa o seu hastalouqueixo mais robusto, deixa a sua carteira muito mais robusta. Seja em termos de diversificação, seja em termos de manutenção do poder de compra e por aí vai. Então, acho que a visão do asset allocation, assim, ela pode ser bastante profunda, né, tentando fazer essas combinações. E o movimento tático se aplica nos dois casos, né. Então, esse acompanhamento constante da carteira, sabendo o momento do ciclo, sabendo combinar, poxa, agora o mercado está mais propício no internacional, agora está um pouco mais no local, poxa, vamos recalibrar isso. Então, isso é super importante, né, para garantir de novo, né, a busca desse objetivo de retorno final do cliente. Sim, é importantíssimo e até como o nosso time trabalha também, né, e aí você, representando o global, você, Brasil, né, como tem essa troca, né, de inteligência, de análise, de assimetria de riscos, tanto no global quanto no Brasil. O nosso estrategista-chefe, o João Scandius, que está sempre aqui também, que olha para os dois, né, as duas regiões. Então, isso influencia muito, né, no nosso dia-a-dia, na nossa alocação, nas nossas decisões, né, de alocação de portfólios, né, isso é fundamental também. Acho que o ponto importante é que o asset allocation estratégico, ele normalmente, ele representa a maior parte do retorno, né, também existem alguns estudos que mostram isso, né, que a maior parte do retorno da carteira do investidor é definido pelo asset allocation que você definiu na largada, que é a história de como chegar, né, do ponto A ao ponto B. Agora, a maior parte do nosso tempo dedicado acaba sendo para o tático, né, justamente porque a frequência com que você vai revisar o tático é muito maior do que a frequência que você vai revisar o estratégico. Quando você fez o asset allocation lá atrás, o estratégico, você partiu de premissa e de longo prazo, né, e aí a revisão dele é o curto prazo do tático. Então, a gente acaba dedicando muito tempo e debatendo muito mais do tático, mas a gente sempre, né, lembra, tem como ponto de fundo a importância que foi a construção daquele estratégico e a gente também tem um processo aqui de revisar a que normalmente a gente faz anualmente podendo mudar ou não aquele asset allocation que foi definido anteriormente, né. E aí tem um último passo, né, que eu imagino que você vai perguntar agora, que é a seleção de ativos, né, de instrumentos. Não, acho que já pode pegar o gancho aí para falar da seleção de ativos que é importantíssimo. Acho que eu posso começar falando um pouquinho, assim, acho que a seleção de ativos, no final das contas, ela é o terceiro passo, mas é tão importante quanto os outros, né. E a gente busca, dentro do nosso universo de investimento, qual que é o melhor ativo que exprima aquela nossa tese, né, que segue um pouco essa nossa busca pelo objetivo final. E aqui acho que é super importante, assim, entender como que a gente consegue achar esse melhor instrumento, né. Eu vou dar alguns exemplos do internacional, mas tem um paralelo muito grande com o local. Então, por exemplo, na parcela de renda fixa, né, quando a gente quer fazer alocação, o que a gente vai buscar? Vai buscar um ETF, né, um índice passivo, né, diversa alocação, vai buscar um fundo, né, para trazer um retorno via uma gestão ativa, vai buscar um instrumento direto, né, uma alocação direta em bonds. Então, isso depende muito da nuance das classes de ativos, né. Então, por exemplo, investment grade, a gente entende que o mercado, ele é super eficiente, então, é um mercado difícil para a gestão ativa, né, pensando no contexto de investment grade global, você tem diversos clientes investidores institucionais olhando para essa conjuntura, então, isso dificulta muito a geração de retorno acima dos benchmarks, dificulta muito. E a gente entende que uma alocação ou um pouco mais passiva ou direta em instrumento pode fazer sentido, né. E a gente tende, eventualmente, até privilegiar uma alocação direta, porque investment grade é uma classe que você não precisa se preocupar muito com o risco de concentração, né, porque o risco de defor, né, de novo, dependendo do papel, ele é menor, a implementação, o custo de implementação é menor, a gente consegue buscar instrumentos que eventualmente tragam algum benefício tributário, né. Então, todo esse tipo de consideração é levado em conta para fazer essa seleção de instrumento. Por outro lado, outras classes de ativos como o mercado high yield é um mercado que tem menos investidores olhando, né, se comparado ao investment grade. É um pouco mais arbitrável. É um mercado que a gente tem mesmo passivo um custo de implementação alto e um mercado que a gente quer estar bem pulverizado, né. Então, nesse caso, faz sentido ter uma gestão ativa, né, olhar algum gestor que historicamente conseguiu proteger num cenário pior e por aí vai. Então, tem diversas considerações para a gente fazer essa seleção do melhor instrumento para exprimir a tese. E aí, quando a gente fala de gestão ativa, e de novo, fazendo um paralelo mais no mercado internacional, mas a gente vê que os gestores eles conseguem contribuir no retorno em mercados menos explorados, né. Então, como eu mencionei, high yield, renda fixa emergentes, renda variável de emergentes, investimentos privados, né, ou alternativos. Então, nessas classes de ativos, você ter uma gestão ativa, um gestor buscando retorno, faz, historicamente, fez muito sentido. A gente tem que explorar esse tipo de alocação. Como que a gente faz isso? Num processo de diligência, né, bastante robusto, né. Então, a gente tem que entender qual que é a estrutura de incentivos do gestor, qual que é a capacidade dele em gerar resultados acima do mercado, qual que é a vontade dele em manter essa busca de resultados acima do mercado, qual que é a filosofia por trás da gestão dele, o processo de investimento que é loco, passivo. Enfim, a gente poderia ficar horas falando aqui do nosso processo de diligência, né. E a gente usa todo esse contexto para buscar o melhor gestor e estar posicionado nesse gestor, né. Seria, acho que fazendo uma comparação bem importante, é a mesma maneira que a gente vai selecionar uma empresa, né. Vamos fazer uma seleção aqui no mercado de renda variável. Ah, vamos buscar alocar na Petrobras, né. Estou supondo aqui. Ah, por que Petrobras? Pô, por causa do cenário, filosofia da empresa, pô, funciona, o management é tal, vai seguir determinada geração de lucro, vai reter essas pessoas, etc. Quando a gente vai selecionar fundo, o processo é muito semelhante, né. Avaliar se o business está redondo, se eles conseguem reter as pessoas, atrair novas pessoas, boas e por aí vai. Então, tem um processo muito longo de se avaliar isso. E não só isso, mas fazer uma manutenção dessa seleção de fundos é fundamental. E o mercado internacional tem diversos exemplos disso, né, de casos que a gente eventualmente via um gestor operando de determinada forma, três meses depois e ele mudou totalmente o portfólio num mercado que ele não tem expertise nenhuma, num risco que a gente não quer tomar, né. Então, isso é muito importante, fazer essa manutenção, revisar se teve saída de pessoas, mudanças societárias, mudança no passivo, mudança de produto, etc. Então, isso é super relevante, né. O Tolipa bem mencionou aqui o que garante, né, o que é preponderante no retorno da carteira é o processo de astrologia de longo prazo. Mas a seleção de instrumentos para mercados pouco mais arbitráveis, né, que eu acho que o Brasil tem um, é um exemplo disso, né, o mercado brasileiro é um pouco mais arbitrável, a seleção de instrumentos é muito relevante, né. Então, você estar no cavalo certo é muito importante, né. É tão relevante que nós temos duas áreas dedicadas, né, times dedicados para a seleção de instrumentos, né, de fundos, tanto no global quanto no Brasil. É. É, eu gosto de explicar da seguinte forma, né, imagina que, né, destrinchando o processo de investimento, né, então, vamos falar de renda variável. Imagina que a renda variável no Brasil, pegando, né, o exemplo do local, nos últimos três anos o retorno da classe foi acima do CDI, né, da taxa livre de risco. Ou seja, a contribuição, do ponto de vista estratégico dessa classe foi positiva, né, você acertou de ter renda variável no seu portfólio. Imagina que o gestor da sua carteira, além disso, fez movimentos táticos, que agregaram o portfólio, né, então, decidiu comprar o Ibovespa a 100 mil pontos, depois vendeu a 120 mil pontos e caiu para 100 mil pontos de novo, então, todos os movimentos teriam agregado na carteira. Agora, imagina também que na terceira fase, né, que era a seleção de ativos, seleção de instrumentos, o que foi implementado de fato na prática foi comprar uma ação ou um fundo que nesse mesmo período caiu 50%. Então, você acertou no ácido aloquei estrutural, acertou no tático, mas na hora de selecionar o ativo, você escolheu um ativo só e ele foi muito ruim. Então, você jogou fora todo o restante do processo, né, então, o processo ele é contínuo e ele tem que ir do início até o fim, né. O que a gente faz na prática é selecionar os ativos que a gente acha que vão agregar retornos e a gente também divide que tipo de ativo a gente vai expressar a cada fase do processo de investimento. Então, por exemplo, em renda variável no Brasil, normalmente na alocação estratégica a gente sempre aloca em fundos, né, então misturando aqui a alocação estratégica com a seleção de instrumentos. A gente tem esse processo que o Ricardo mencionou de quais são os fundos, quais são os gestores que a gente acredita que vão entregar retornos no longo prazo, né, e aí tem uma análise quantitativa, mas também qualitativa para a gente fazer essa escolha e a gente busca um horizonte de investimento mais longo. Para alocação tática, normalmente a gente usa instrumentos mais líquidos, né, para a gente poder mudar de ideia, né, e poder implementar essa mudança de ideia com maior agilidade. Então, seja na hora de aumentar risco ou reduzir risco, a gente tem ativos mais líquidos que a gente não teria uma janela muito longa de resgate ou para entrar nesses mercados, tá. Então, selecionar um ativo às vezes acaba sendo tão importante quanto todo o processo anterior, né, assim, pensa num outro exemplo extremo que você passou por esse processo inteiro, mas você decidiu que a sua carteira vai ser uma única empresa, né, e ela pode ter dado muito certo, mas você não teve, o seu retorno é 100% definido pela seleção daquela ação que você escolheu, não teve a salu queixo, não teve o movimento tático e você acertou aquela ação. Mas quando a gente pensa no salu queixo como um todo, a gente pensa muito em ter perenidade ao longo do tempo, né, você consegue extrapolar aqueles retornos, né, então ter um processo robusto por trás faz com que você consiga, né, pensar mais no longo prazo e ter retorno de forma mais consistente. E até pensar no asset allocation, né, como um todo, que tá tão entranhado no nosso dia a dia, né, ele, a gente já tava tendo uma conversa aqui antes, né, de começar, ele entrega também não só um produto, né, que depois a gente fazer todos esses processos estruturais, ter um portfólio, ou a seleção de instrumentos que reflete um produto, uma carteira administrada, ou um fundo de gestão ativo, ou um fundo exclusivo, ele também entrega serviço, né, então todos esses benefícios do asset allocation que estão por trás, né, de diversificação, você tem uma análise comportamental do cliente, uma análise de perfil do cliente, essa gestão ativa, né, que nós fazemos, né, além de trazer o produto com uma diversificação, né, tem todo um estudo, uma inteligência do time, né, de mil análises, aí, de pessoas muito competentes e que estão há bastante tempo trabalhando juntas, para entregar esse produto e serviço, né, porque não basta só entregar o produto, mas a gente está ali olhando, né, o dia a dia, fazendo a gestão ativa, entendendo o perfil do cliente, às vezes o perfil do cliente muda também, né, então também tem que entender isso, entregar e explicar, né, também tem esse serviço aí do que o nosso time faz, de explicar o que está acontecendo no mercado, contribuição, de performance, então, acho que esse asset allocation traz aí, é todo um combo, né, acho que a gente pode falar, assim, esses benefícios aí, tangibilizar para os investidores do asset allocation, desse serviço, desse processo de investimentos que faz parte aí do nosso dia a dia. Não sei se vocês querem, se eu esqueci de mais algum ponto, foi tanta coisa, foi uma aula, foi muito, é sempre muito bom estar com vocês, conversar com vocês, acho que se deixar, a gente ia ficar aqui falando mais, eu acho que vale a pena a gente fazer um outro, um outro episódio para falar mais sobre isso, a gente já fez um, né, ano passado, fizemos agora o Outlook 2024 que vai para o ar também, e aí esse, é sempre muito bom conversar com vocês dois, sempre uma aula, não sei se eu deixei de falar aqui algum ponto importante. Acho que a gente passou por todos os conceitos, acho que a mensagem final é essa, acho que a gente acredita nessa metodologia como a que, acho que tem a maior probabilidade de ser apropriada para uma gama maior de investidores, né, então a gente consegue abordar clientes de perfis totalmente diferentes com essa mesma metodologia, adaptando a carteira para cada perfil de investidor e para cada conjuntura de cenário, para cada tipo de situação, então eu acho que é uma maneira que você gera disciplina e você aumenta a probabilidade de sucesso, diminuindo a probabilidade de tomar uma decisão errada na hora errada, né, trabalhando com o que a gente faz, né, que sempre vai ter muita incerteza, né, a gente tem sempre que pensar em como mitigar risco e tentar buscar o maior objetivo de retorno possível, né, eu acho que essa é a metodologia mais adequada para isso. É, e acho que no que a gente discute, né, é exatamente focar nisso, né, o que a gente consegue controlar, as variáveis que a gente consegue controlar é o processo, né, a disciplina, que vocês bem falaram, né, acho que isso é super relevante, e o controle de risco, né, então a gente consegue estar muito mais por aí, então a gente sente que a robustez que o Asset Allocation traz, né, para o processo de investimento dos clientes, é, nossa, é super relevante, né, e as chances da gente ter um objetivo bem sucedido de investimentos, se ela aumenta muito, né, então a gente tem muita confiança de que esse processo é o mais adotado da indústria, né, a gente tem muita confiança de que isso é o que vai levar nessa melhor alocação do capital, para, de novo, né, trazer esse objetivo de retorno que os clientes buscam. perfeito, acho que é isso, vamos marcar aí uma próxima, sempre muito bom conversar com vocês, sempre uma aula. Prazer foi nosso. É, prazer nosso, com certeza. Obrigada mais uma vez por estar aqui, o Ricardinho está aqui no Brasil, eu estou aproveitando ele aqui. A gente tem que aproveitar muito. É, Tulipan, mas bem mais vezes também, né, Tulipan. Bom, isso, gente, obrigada, e obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Espero que tenha ficado claro sobre o que é Asset Allocation, e se vocês tiverem alguma dúvida, escreve aqui nos comentários do YouTube que eu vou adorar ler e responder pra vocês. Obrigada, e até o próximo episódio. Chegamos ao final de mais uma edição do Offshore Connection. Esperamos que você tenha gostado e que as informações compartilhadas tenham sido úteis para expandir o seu conhecimento sobre diversificação global. Mas se você ainda tiver alguma dúvida ou se quiser compartilhar sua opinião sobre o episódio, deixe um comentário abaixo. Nós estamos sempre à disposição para conversar e ajudá-lo da melhor forma possível. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio do Offshore Connection Diversificação Global. Nos vemos em breve. e ativar as notificações. E ativar as notificações. E ativar as notificações. Até a próxima. O que é isso?